O povo que está falando que a nossa bandeira não será vermelha, jamais será vermelha, pode ter certeza disso. E dizer mais, está chegando a hora, pessoal, está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir. Alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade, mas sempre diz que, além do vírus, tínhamos que nos preocupar com a questão do desemprego. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficarem em casa, não foi o governo federal que fechou o comércio, não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade, com o apoio de todos. A todos na Bahia aqui, meu muito obrigado pela oportunidade e pela recepção. E dizer que sempre estaremos juntos em defesa da nossa pátria e da nossa liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.